Resolution Sports The number one source Braiding from hookball up to extreme sport So come on and join the Resolution Join the Resolution Join the Resolution Join the Resolution Resolution Sports Estou sentindo 3 dias antes da luta Onde está sua cabeça? Está aqui junto com ele, graças a Deus Estou me sentindo muito bem Fico feliz em estar aqui E saber que tem muita gente que está escondendo agora Minha cabeça está escondendo as costas Obrigado a Deus Estou muito emocionado, muito feliz de estar aqui Alan Belcher Ele fez um ponto Ele disse que O Joe Silva disse que Muitos luta lutadores Eles não lutarão Mas ele não lutarão Isso é surpreendente de ouvir que outros luta Estão lutando? O Joe Silva falou com o Alan Belcher E muitos lutadores não querem lutar com o Osmar Mas ele aceitou isso de surpreende Que lutadores não querem lutar com o Osmar Não, não sei Não sei Eu não quero agradecer Mas estamos perguntando Vamos pensar sobre isso, né? O que você acha disso? Ninguém não quer lutar com o Osmar Eu sei Eu sei Eu sei Ele não sei Você gosta mais de MMA Ou submixer Eu gosto de tudo Todo mundo meu Pra mim é incrível Porque eu posso fazer tudo Eu posso chutar, trocar Fazer várias criações dentro da luta e sempre E o Jiu Jitsu pra mim também eu gosto Porque é uma luta que eu amo fazer Submixer também Tudo que eu posso fazer dentro da luta e cantetinha Eu gosto disso Sempre Eu amo lutar Eu amo a luta Eu amo a MMA Porque eu posso fazer tudo Eu posso chutar, eu posso chutar Eu posso fazer todos os aspectos do jogo E eu só amo o que eu faço Isso me faz muito emocionante Qual é a relação entre o Gustamante e o Gustamante? Qual é a relação entre o Gustamante e o Gustamante? Qual é a relação entre o Gustamante e o Gustamante? Como um pai é com um filho Não é difícil de explicar É até mesmo difícil de explicar É tipo um pai que morre ao filho Ele não é filho Ele não é filho Ele disse que ele vai estar pronto para o Gustamante e o Gustamante Does Gustamante toma isso como uma desafio? Ele disse que ele vai estar pronto para as suas chaves de joelho Isso é um desafio para você? Não Não tem um beijo Não tem problema Não tem problema O Alan tem falado que ele está disposto a trocar com você no chão. Você acha que ele está falando sério ou ele só está levando na esportiva? Não sei. Vamos ver se você realmente quer jogar comigo. Qual é o ambiente da Brasileira? Como é o ambiente da Brasileira Pop Team? Muito familiar, né? É um filme muito pra nos travas. Melhores energias que se você quiser. A família gosta de todo mundo tentando passar os melhores filmes possíveis. Eu acho que é uma forma surreal para ele. É surreal você lutar em uma plataforma tão grande ou uma luta é uma luta? Cara, eu amo luta. Quando eu entro para a luta eu sou uma luta. Eu amo luta. Quando eu venho a luta, o que eu penso é a luta. Eu amo luta.